O grande volume de chuvas provoca reflexos no cultivo de verduras, alguns legumes e hortaliças. O abastecimento nos supermercados está sendo difícil. Muitas gôndolas estão vazias. Aquilo que a gente conseguiu comprar está chegando. Mas tem vários produtos que talvez não venham. Por exemplo, tomate cereja é um deles, vagem é um deles, mandioquinha salsa que agora mela, né? Porque ela além de arrancar, ela tem que lavar. A partir do momento que você lava, ela começa a melar, não faz escoamento para levar, para vender, o produto acaba melando e perdendo. Então muitos produtos hoje às vezes estão em falta no supermercado, não é porque o supermercado não quer comprar. É porque realmente às vezes não encontra o que encontra, está muito ruim e a gente acaba não comprando para perder dentro da loja. A umidade em excesso faz com que os vegetais cresçam menos, percam a cor e até apodreçam. É um efeito em cadeia, com prejuízo para quem cultiva, que acaba por diminuir a oferta e aumentar o custo do produto. Nós não estamos repassando 100% do aumento, porque se repassar o cliente não compra. A maioria desse aumento hoje, as lojas eu tenho certeza que estão absorvendo. Nós temos aqui uma oferta diária que a gente faz, né? Todos os dias. E principalmente na terça e quarta do Hortifruti, que as nossas lojas são abastecidas, a gente procura focar nessas ofertas para manter o cliente bem próximo da nossa loja e deixar ele ciente que pode acontecer de vir ter um aumento logo em seguida a promoção. Isso faz com que o consumidor tenha que pesquisar. Não é seu Agripino? Sempre pesquiso, né? Gosto de pesquisar primeiro, ver os preços. Chegando e comprando, aí tem lugar que é mais caro, tem lugar mais barato. Tem que pesquisar? Sempre tem comprado aqui. Este consumidor não achou o produto que queria em um supermercado e veio procurar neste. Faço compras em uma outra rede de varejos e lá, realmente, nas últimas semanas, eu tenho notado que eu tento achar e não encontro. Principalmente o brócolis, que a minha filha gosta muito, né? Não encontra brócolis e as frutas que encontra, elas estão mais antigas, porque fica na prateleira, porque ninguém quer pegar por estar velhinha, né?